E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje é invasão, depois de muito tempo nós estamos de volta com as invasões aí, e hoje eu vou fazer uma invasão diferente, galera, mas antes de eu mostrar pra vocês aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like, hoje eu já postei dois vídeos, tá galera, dois vídeos jogando com o meu camarada Balta, beleza, um de Free Fire e um de Ark, se você não assistiu ainda, corre lá depois desse vídeo pra assistir, dá aquela moral violenta, beleza, vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui, olha só galera, A base que a KF me deu aqui, ó, player 8920, essa base é sinistra, olha isso galera, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu tô indo com um guandão, valeu, aquela arma chinesa, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, né, com ela um sucesso aqui, de repente consegue uns hitters valiosos aí, né, então vamos lá, vamos botar uma entrada aqui, vamos ver como é que funciona essa invasão aqui, tá, tô com a garganta zoada ainda, ó, nosso relógio tá no zero, eu tô boladão aqui, ó, vamos pegar aqui, Beleza, ó, tô levando essas paradas todinha aqui, ó, é, C4, né, beleza, sempre invado desse jeito, tá galera, vamos ver aqui, ó, olha aí a base aí, ó, vamos passando aqui devagarinho no miudinho, devagarinho no miudinho, brota o likezinho, brota o likezinho, vamos lá, vamos lá, é uma base quadradona, tá, aparentemente é uma base quadradona, é isso mesmo, eu dei uma olhada rápida aí, mas vamos lá, ó, totalmente quadrada, Vamos ver aqui a parte do, do carro aqui, eu não vi a parte do carro, cara, vai ter alguma coisa no carro, tem nada no carro, beleza, ainda bem que o carro a gente abre, caraca, essa arma aqui é cavernosa demais, ó, moleque, olha isso, hehehe, moleque, essa aqui é a boladona, tô lá, eu tenho, acho que duas dela, negócio assim, ó, já tá montadinha aqui, show de bola, beleza, agora vamos ver por onde a gente vai entrar, cara, Se a gente entra aqui por cima, aqui na porta, é bom entrar nessas laterais assim, né, que se tiver baú, bancada, alguma coisa desse tipo aí, você consegue quebrar, ou a gente entra por essa ponta aqui, ó, também, beleza, sei lá, cara, é uma base meio estranha, cara, eu não, ó, invasão depois da atualização, não sei se tem alguma coisa de bom nela aqui, ó, vamos ver, De repente, sei lá, né, ó, ou a gente invade por aqui, ó, essas duas pontas aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui na meiuca, não, ó, tem um candango caído aqui, Geralmente quando tem uns candangos caídos ali, não tem porra nenhuma, vamos botar pra abrir aqui, ou aqui, eu vou botar aqui, galera, vamos botar aqui, vamos botar aqui, E tem que pegar o explosivo no carro, no carro não, na moto, né, no carro, olha isso, galera, olha isso, explosivozão, beleza, show de bola, e vamos lá, vamos lá, que a gente aqui, a gente é carne de pescoço, beleza, Beleza, isso aí, ó, opa, olha isso, galera, olha isso, olha lá, nossa arma ficou com aquele C4 nela, né, caraca, 24 de barulho, mano, beleza, mete o pé aqui, ó, show, moleque, sai fora, tuba, Ficar esperto aqui, ó, pra gente não dar mole, tá, arma boladona, essa arma aqui, malandro, olha isso, Ha, 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 moleque, que isso, moleque, arma sinistrona, malandro, aí, arma mais foda do jogo, assim, em termos de design, né, cara, eu achei ela muito top, vamos rodear aqui, ó, Que eu quero pegar primeiro esses fraquinhos aqui, ó, show, caraca, parti eles, mano, parti eles, beleza, beleza, 50 de dano que a gente tira, né, Será que dá pra modificar ela? Agora eu não lembro, acho que não dá não, não dá não, não dá pra modificar não, vamos lá, caraca, já arrancou, beleza, show, ah, moleque, já gastamos a metade dela, Quebrei o bracinho, arranquei o bracinho, arranquei o cucurucu, cabeceia, cabeceia, uuuh, tubarão é doidão, né, tubarão é doidão mesmo, beleza, show de bola, vamos ver aqui, ó, opa, já caiu direto no baú, Opa, essa tora de carvalho aqui é top, tá, galera, vamos colocar essa tora de carvalho aqui, show de bola, tem baú aqui embaixo, beleza, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente faz aqui, Vamos tentar abrir aqui direto aqui, vamos abrir aqui direto aqui, vamos fazer uma linha reta, tá, galera, vamos fazer uma linha reta aqui, beleza, ó, tem mais dois baúzinhos aqui, três, não, dois, dois baúzinhos aqui, beleza, show, vamos quebrar essa porta aqui, Depois a gente quebra o rebaú, né, depois a gente quebra o rebaú, não sei nem se eu quebrei a porta no lugar certo, cara, vamos lá, quebra aí, tuba, opa, abriu um cômodozão boladão lá, beleza, show, show de bola, sai daqui pra não ficar preso, tuba, caraca, rapaz, destruíram o bonito ali, hein, Vamos ter que quebrar aquele rebaú lá, hein, galera, vamos ter que quebrar aquele rebaú lá, caraca, é muito zumbi, mano, de uma vez, mete o pé, tuba, mete o pé, já arranquei o cucurucu de um, A gente tem que pegar primeiro deles, tá, galera, é uma das estratégias aí, se você cair nos gordões, você se lasca, porque eles tiram muito a vida sua, entendeu, Então vamos no miudinho aqui, ó, esperar o zumbizinho fraquinho, tá vendo, isso aí, garoto, isso aí, vamos quebrar aquela, já era, capotou, esse aqui tem, tem que dar mais duas nele, cara, tem que dar mais duas nele, A gente tem que ficar esperto agora, porque, ah, rapaz, vamos pegar logo esse gordão aqui, beleza, show, arranquei aqui, ó, ele anda mais rápido que os outros, então vamos pegar logo ele, entendeu, A gente mata ele pra depois matar os outros, que senão a nossa arma vai acabar, isso aí, ó, beleza, acabou nossa arma aqui, olha lá, ela ficou com o C4 na mão, mano, bagulho zoadão, Hahaha, moleque, que que é isso, galera, que que é isso, opa, 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 quase, hein, beleza, quer sair do mapa, neném, quer sair do mapa, agora a gente vai, vai de boa, isso aí, garoto, isso aí, essa é a estratégia aí, Já era, capotou, capotou, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue lá dentro, lá, hein, galera, vamos ver o que a gente consegue lá dentro, beleza, Terceiro deus caixote aqui, aqui não tem nada, cara, rapaz, aqui não tem nada, de repente a gente quebra aqui, ó, nós vamos quebrar essas paradas aqui primeiro, beleza, 46, show, vamos lá, 54, ah, não, tuba, porra, que mole, opa, opa, lanterna, lanterna, facão, pilha, ah, moleque, aí sim, pé de cabra, eu não quero não, galera, pé de cabra, eu não quero não, vamos lá, quebra aí, tuba, quebra aí, Boa, será que vai vir eles? Caraca, tem até uma cachaçinha ali, malandro, vamos pegar essa cachaçinha aí, essa parada aqui é boa pro frio, né, pro frio, vamos pegar uma só dela aí, beleza, vamos quebrar esses dois aqui, Aí depois eu vou abrir aquela parede ali, entendeu, vamos ver, show, tá vendo, tá vendo o zumbi? Não tá vendo o zumbi, beleza, show, vamos abrir aqui, opa, 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 Ah, moleque, isso aqui é top demais, cara, cadê a machadinha? Joga pra lá, uh, moleque, cigarro, joga tua machadinha pra lá, pendrive, essa aqui, ó, ó, tem que pegar, não tem jeito, Bauxita eu farmo, cara, bauxita, alumínio vira bauxita, vamos comer aqui, ó, beleza, show, come aí, tuba, come aí, ó, isso aqui eu tenho que pegar, não tem jeito, Isso aqui eu tenho que pegar, essa camerazinha aqui, ó, vamos deixar aqui, vamos quebrar aqui, vamos quebrar aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, vamos ver, Ok, 72, beleza, show, show de bola, vamos lá, ih, rapá, ele já vem boladão, ó, mete o pé, tuba, mete o pé, ah, eu tenho um facão aqui, eu vou usar o facão, Pô, mas não vai dar, cara, não vai dar, porque até eu trocar, vai, vou tomar muita porrada, vamos na arma mesmo, pade, vamos na arma mesmo, Entendeu? Vamos na arma mesmo, porque a... Beleza, beleza, temos uma arma pra caramba aqui, vale, compensou pelos itens eletrônicos que a gente conseguiu pegar ali, Aquelas paradas ali no futuro, vai ser, vai servir demais, tá, galera, vai servir demais, beleza, show de bola, não vai dar pra gente abrir mais nada, tá, Vai ser isso aqui mesmo, beleza, vamos tirando 15 de dano, hein, a M16 modificada aqui, beleza, caiu, show, Isso aí, garoto, vai dar um rolezinho aqui, ó, no carro, boa, dá um rolezinho no carro, aí já era, caputou, Pô, podia pegar item deles, né, podia pegar, deixa eu já botar uma parada na moto aqui, pra gente poder ficar livre aqui, ó, Ó, o C4 eu vou deixar na moto, vamos deixar esse pendrive na moto aqui, essa espira aqui, cara, olha isso, 20, 20, 20, cara, Cara, isso é muito bom, cara, isso é muito bom, tomara que ele venha invadir a nossa base aí, galera, pra gente poder retrucar, beleza, Aqui não, vamos ver aqui, ó, o que que tem aqui, rapaz, vamos pegar a princípio, vamos pegar isso aqui, vamos pegar a valchita, Vamos pegar a mola, a mola a gente consegue facilmente, cara, a mola, eu também não tinha pego o facão, ó, tá vendo aí, galera, Não tinha pego o facão, beleza, vamos ver aqui, ó, o que que tem aqui, aqui não tem nada, aqui, tem essa paradinha aqui, show, beleza, Ah, quebrou aqui, não tem nada, galera, 82, 82 aí, vamos quebrar esses baúzinhos aqui, ó, galera, vamos quebrar esses baúzinhos aqui, ó, Porque, vamos ver, 91, 90, ih, trolou, trolou, galera, trolou bonito, aqui tem outro baúzinhos aqui, vamos ver, vamos ver aqui, ó, show, Quebra aí, tuba, tem nada, galera, tem nada, vamos meter o pé aqui antes que venha o big, galera, ha, 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 moleque, Veio o big ali, ó, ih, não veio o big não, ó, ah lá, o big one ali, vindo ali, ó, largo o aço nele, largo o aço no big, Não acontece nada, malandro, Hi, 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 valeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí, deixa eu sair aqui, vamos ver o que a gente conseguiu aqui nessa parada aqui, Eu joguei as paradas na moto ali, vamos ver, vamos ver, ha, ha, conseguimos esse item legal, cara, vamos ver aqui, pra gente encerrar nosso vídeo aqui, ó, Tá ruim não, eu podia ter pego outra parada pra botar aqui, né, dei mole, mas essa parada aí, galera, valeu, Porra, caraca, deixei muita coisa pra trás, eu podia ter pego aqui, ó, às vezes a gente esquece, cara, porra, mas tá maneiro, valeu, Tamo junto aí, galera, um abração, fui!